A CIDADE NO BRASIL Então, tinha um casal, era o Conde de Laje e a Condessa de Laje E eles vieram lá de Portugal, morar aqui no Brasil E aí a Condessa de Laje era uma cantora de ópera e adorava jardim Quando ela chegou aqui nesse jardim, ela ficou encantada E aí o Conde de Laje, que era o marido dela, muito apaixonado Resolveu comprar esse jardim pra ela e construir aquela casa ali, tá vendo? Vocês estão vendo ali? Construiu aquela casa toda pra ela E aí eles eram muito felizes aqui Ela ficava cantando ópera pelo jardim Até que um dia Uma bruxa que morava em Brasil Por essa floresta Enfeitiçou a Condessa Porque ela tinha muito ciúme do amor deles Enfeitiçou e a Condessa perdeu a voz Sabe o que mais que ela fez? Prendeu a Condessa numa perna Mãe, tô com fome? Já? Tá com fome? Tá bom, vou pegar um sanduíche Mãe, enquanto isso a gente pode ficar aqui brincando? Pode, mas olha só, gente O tempo tá meio esquisito, hein Capaz de virar, presta atenção, tá? Vou pegar um sanduíche Você fica de olho na sua irmã, tá? Vitória, atenção aí Onde está? Olha o helicóptero, olha o helicóptero! Olha o helicóptero! vamos pegarое pica escova? Tá. Vai, gente. Larissa! 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 Larissa, cadê você, Larissa? Larissa, cadê você? Larissa, cadê você? Preste atenção na sua irmã, a Vitória, tá? Vou lá pegar um sanduíche, eu já volto. Tá! Oi! Vitória! 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 Amém. O que você está fazendo aqui? Eu estou procurando minha mãe e minha irmã. Toma cuidado porque essa floresta está encantada e tem muitos seres fantásticos. Você sabe se eles são perigosos? Alguns sim, alguns não. Você espera que a sua mãe vai te encontrar. Tá, obrigada. Tchau. A torre da Condessa. Estou louca para achar minha irmã e minha mãe. E aí 1 2 2 Vitória. Vitória! Vitória! Maria! Maria! Vitória! Maria! Quem é você? Quem é você? Eu sou um ser daqui da floresta! Eu perdi a minha mãe e a minha irmã indo��고 ao vengonal Franz. O quê que houve contigo? É só você ir pra esse caminho que você tá indo no caminho certo! É só você ir pra esse caminho que você tá indo no caminho certo! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música